Bom, quando o assunto é Slacker Multilib, a gente sabe que é sempre um transtorno. O Slacker Multilib serve para rodar bibliotecas 32-bits em sistemas 64-bits. Serve, por exemplo, para a gente conseguir fazer uma instalação de um Steam, fazer uma jogatina, instalar o Wine, esse tipo de coisa que requerem bibliotecas de 32-bits. E hoje eu quero mostrar uma ferramenta para você, para você conseguir trabalhar com o Slacker Multilib muito facilmente. Para verificar automático, entre aspas, se tem update nessas bibliotecas 32-bits e tal. Eu quero apresentar para você hoje o Slacker PKG Plus. É uma ferramenta que não é um gerenciador à parte do Slacker PKG. O Slacker PKG a gente sabe que é um atualizador aqui do Slacker. Ele trabalha com o repositório oficial do Slacker e somente o repositório oficial. Mas o Slacker PKG Plus é uma ferramenta que é uma extensão para o Slacker PKG. Então com ela a gente consegue trabalhar com o Slacker Multilib e também outros tipos de repositórios aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar somente o Slacker Multilib. A gente vai precisar baixar o pacote no slackfinder.org. O link vai estar na descrição aí para você depois acessar. E vamos abaixar aqui, tá? Download Slacker PKG Plus. Clicando aqui, vai vir para o Salesforce. Eu vou vir aqui no último, tá? O 1.8.0, ó. Que é uma versão do dia 16 do 2. Tem 176 downloads. Então a gente sabe que 170 pessoas pelo menos utilizam, tá? Vamos esperar baixar aqui esse cara. Ele baixou aqui e fez download, tá? Agora a gente vai precisar entrar como root, tá? E navegar até o diretório aonde foi baixado esse pacote. No meu caso, barhome, slackgf, non-lots. Eu vou fazer a instalação aqui desse cara. Então com o install PKG. É o gerenciador de baixo nível. Vou fazer a instalação desse cara. Ok. Foi adicionado. Tá? Pronto. A gente fez a instalação dessa extensão. Agora vem a configuração do Slack PKG Plus. Que é bem simples também. Vou abrir mais o terminal aqui, ó. Para ficar melhor para todo mundo. Vamos abrir com o seu editor de texto favorito. Vou abrir com o Nano. Vamos pegar o diretório barra etc. Slack PKG. Slack PKG Plus.conf. Abrir esse arquivo de configuração. Depois a gente precisa configurar para ele conseguir trabalhar com essa multilip. Ok. A gente tem uma série de configurações aqui. Por exemplo, essa primeira variável. Como é Shell Script, ele é uma variável. São variáveis, né? Ele está pedindo para habilitar sim o Slack PKG Plus. Então tem que deixar como on. Ele já vem para o padrão assim. Aqui tem modo verboso. E o que a gente vai precisar aqui, tá galera? Seria. Inclusive a gente pode passar parâmetros para o WGET aqui também, tá? Parâmetros especiais. Se você precisar, você pode ir adicionando aqui. O que precisamos habilitar aqui. Deixa eu ir mais para baixo. Aqui, ó. Essa é a primeira cara que a gente tem que habilitar. É o PKG Priority, tá? Ou a prioridade aí dos pacotes. A gente tem que tirar esse comentário aqui. Essa tralha aqui do início. É para ele conseguir rodar, tá? E justamente, por exemplo, a biblioteca GCC. Que está lá do Alien Bob. Que é para 32 bits. Para não vir do Slackware padrão. Para ele conseguir ter a compatibilidade. Então a gente vai descomentar essa linha e deixar dessa maneira aqui, tá? Então ele vai conseguir pegar com prioridade o Multilib lá do Alien Bob, tá? Então, cara, isso é um problema muito sério. Por quê? Eu estava com a Steam aqui rodando e eu fiz uma atualização do Slackware. E por acaso o GCC foi atualizado. O GCC Libs, por exemplo. Como eu já tinha o Multilib, ele acabou passando por cima desse pacote, tá? E o Steam parou de funcionar. Então, você tem que dar prioridade máxima aqui para o Multilib lá do Alien Bob. Então, essa variável tem que estar descomentada. Mais para baixo aqui, a gente vai pôr, tá? Ó. E a gente precisa para execução. Esse Ripple Plus aqui, ele vai indicar para você... Você vai ter que pôr aqui dentro os repositórios que você vai habilitar, tá? Como eu falei, ele trabalha inclusive até com Slack Builds, né? Com Slack, com pacotes do Alien Bob lá já compilados. Então, a gente tem uma série de coisas aqui de caras que conseguimos habilitar, tá? Mas vamos habilitar somente o Multilib. Então, ele vai ter aqui, ó. Ripple Plus igual a parênteses espaço. Então, vai ter que ter o espaço no início e o espaço no fim para não ter problema. Isso aqui é uma Array, tá? Isso aqui é uma Arrayzinha aqui no Bash. A gente vai dar um espaço aqui e vai pôr Alien Bob, tá? Aliás, vai ter que pôr aqui Multilib, ok? Com o Multilib, a gente vai estar pedindo para habilitar esse Multilib, tá? Multilib aqui. Ótimo. Mas aqui embaixo, ó, a gente vai ter Mirror Plus. Então, tem o Ripple Plus, né? O que vai ser habilitado. E o Mirror Plus, ele vai estar indicando lá em cima. Então, Multilib vai ser igual ao link aqui, tá? A gente vai ter que, então, descomentar essa linha Mirror Plus Multilib. Tá bom? Mas aqui embaixo, a gente tem também... Esse aqui, eu já vou falar sobre esse aqui, tá? Mas aqui, ó, Multilib. Ele vai estar puxando, meus amigos, lá do Slackware.nl. Tá? Ele é um repositório extremamente lento, infelizmente, para nós brasileiros. Você pode ter uma internet de 1GB aí, que ele vai ser lento. Qual que é a dica que eu vou dar para você? Eu tenho um espelho no Brasil, também de Multilib. Você pode usar esse espelho para ser mais rápido para você. Ok? A gente vai habilitar, então, o meu espelho aqui, tá? Ele está sincronizado com o espelho do Alenbob. Então, sem problemas algum. Está inalterado. Se você não quiser usar, não tem problema. Só deixar assim. E aí, você pode seguir o passo mais adiante. Mas, se você quiser usar, você vai apagar toda a linha aqui, ó. Agora, até o Multilib e vai botar slackjeff.com.br, né? HTPS, dois pontos, barra, barra, slackjeff.com.br, barra, Multilib, barra, 15.0. Ok? Aqui são outros que a gente pode habilitar. E aqui, ó, Miro Plus, tá? Que ele está igual ao Slack PKG Plus. Isso aqui é para pegar a última atualização, tá? Do Slack PKG Plus. Então, ele faz a atualização ali, quando você bota o Slack PKG Upgrade, por exemplo, ele vai puxar também a atualização do Slack PKG Plus. Porém, precisamos habilitar aqui em Ripple Plus, esse cara aqui. Então, eu vou copiar esse cara aqui e vou habilitar lá em cima, tá? Então, ou seja, tudo que não estiver aqui, por mais que... Por exemplo, se eu desabilitar o Alenbob aqui, ó, o pacote do Alenbob, ó, que é do SBO dele lá, não vai funcionar porque não está aqui setado. Então, tudo que eu desabilitar aqui vai ter que estar setado em Ripple Plus, tá bom? Se não, ele não vai funcionar. Então, ele vai ser só uma variável e não vai prestar para nada, inútil, tá? Mas se eu habilitar lá em cima e também descomentar aqui o adicionar, né, o nome certinho, ele vai funcionar tranquilamente aqui. Então, por exemplo, ah, supondo que eu quero pôr aqui o Jeff, tá? Vamos supondo que eu tenho pacotes extras aqui. Posso botar Jeff e o link meu aqui, tá? Por exemplo, supondo que seria assim, ó. Tá? Supondo. Então, ele vai estar habilitado assim? Não. Eu vou ter que habilitar lá no Ripple Plus, ó, Jeff, para funcionar. Então, o Jeff aqui é habilitado no Ripple Plus e no Miro Plus aqui vai ter que estar também desabilitado, ou pelo menos habilitado, na verdade, tá? Dessa forma aqui, a gente tem os espelhos que a gente necessita. A gente tem, então, Slack PKG Plus para fazer atualização, Multilib, e aqui eu não vou precisar habilitar porque ele já tem no primeiro, tá? Eu botei ali para mostrar o exemplo. Então, agora temos o que precisamos para ser habilitado. Mais para baixo, ele tem uma outra série de configurações, espelhos locais, Então, tem uma série de configurações que o Slack PKG Plus tem aí. Bem interessante, na verdade. Ok. Feito esse processo, cara, eu vou dizer o seguinte para você. Se você já utiliza aí o Slackware com Multilib habilitado, feito manualmente, que a gente sabe que é um porre fazer isso, tá? Porque temos que, a cada tempo, ficar atualizando manualmente, você vai ter que fazer outra configuração extra aqui. Se você já tem habilitado o Multilib, se não tem, pode pular esse etapa. É no Blacklist. Blacklist, isso aqui. E lá embaixo, normalmente a gente teria isso aqui habilitado, tá? Que é para não puxar dos SBOs, que é para não pegar do Compat, né? Do Compat 32. Acho que seria assim, né? Então, dessa forma aqui, ele não vai ter problemas na atualização. Então, a gente botou para atualizar e ele não vai atualizar de maneira alguma isso aqui, tá? Então, se você agora está usando o SlackPKG Plus, você tem que desabilitar isso aqui. Aliás, vou botar o comentário ali para ele não funcionar mais, né? Desabilitar. Porque se quando você for executar o SlackPKG para procurar o pacote, ou fazer a atualização, ele não vai conseguir puxar, porque ele vai estar bloqueando, né? Ele vai estar no Blacklist. Então, com o SlackPKG Plus, você tem que estar desabilitado. Sem o SlackPKG Plus, aí vai ter que estar habilitado, tá? Primeira coisa, sempre que você editar alguma coisa lá do SlackPKG Plus, sempre que você editar alguma coisa aqui do Ripple Plus, por exemplo, como você editou aqui, você vai ter que sempre rodar um SlackPKG Update. De primeira mão, SlackPKG Update de RPG para pegar as chaves dos repositórios aí, tá? Essas aí. Ok. Puxando a Multilep. Agora, SlackPKG Update. Se tiver já a Multilep habilitada, ele vai fazer update bonitinho, mas eu só vou sincronizar os últimos repositórios, né? Galera, se você quer aprender mais sobre Linux, tem cursos aqui, tá? Eu tenho cursos por um preço bem acessível, agravados e ao vivo, que vão acontecer. Inclusive, eu tenho o Dislikeware 15 aqui, que está num valor bem acessível. Todos os cursos aqui que eu tenho, ó, tipo LPI, que vai vir ao vivo, são bem acessíveis. E aqui nos gravados eu tenho um pacote de curso, que é o mais vendido, que está em promoção, tá? Ele está por R$30, são oito cursos, mais 115 horas de aulas, nesses oito cursos aqui. Todos são vitalícios, com plataforma própria de estudo, e também tem certificação no final de cada tópico aqui, né? Cada curso, na verdade. Então aproveita lá que está num valor bem acessível para todo mundo, tá? Cessa lá slack.com.br, link está na descrição. Beleza, aqui ele fez a atualização bonitinho, e agora a gente precisa instalar o Multilep, porque o meu sistema ainda não está com 32 bits, tá? Ele não está Multilep ainda. Então a gente vai botar o Slack PKG em Install Multilep. É simples assim, tá? Ele vai puxar lá. Lá do Slack PKG Plus Multilep, tá vendo? Olha que legal. Agora ele consegue trabalhar com outros pacotes, né? Não só o repositório oficial do Slack. E está tudo Multilep aqui. O que você tem que prestar atenção é essa parte aqui também. Está vendo da direita aqui? Essa parte vai informar de onde que repositório está vindo. Então do Multilep. Interessante. Você pode aqui desabilitar coisas que você não vai ter necessidade de rodar. Isso aqui é uma instalação que chamam de suja. E na verdade é uma instalação suja. Só que assim, quando se trata de Multilep, é interessante a gente fazer uma instalação completa aqui, para não ter nenhum problema futuro. Porque problemas geram dor de cabeça. Principalmente para pessoas que não têm tanto tempo. Então se você é uma pessoa que não tem tanto tempo como eu, recomendo fazer uma instalação mais suja que chamam, para a gente já conseguir botar essa coisa aqui para rodar, tá? Então a gente vai botar só um OK aqui. Mas a gente consegue também, como eu falei, desabilitar coisas. Só usar o espaço do teclado aqui. Então quando ele destica lá, tira o tiquezinho, destica foi foda, né? Mas quando ele tira o tiquezinho, ele vai estar instalando, tá? Vou dar um OK aqui com tudo. Ele vai começar a baixar do meu repositório. Olha que rápido, tá? Isso aqui a gente chama de rapidez, não é lá do repositório do AlienBob, infelizmente, que é muito lento. E ele vai começar a baixar, e depois ele vai fazer a instalação, tá galera? Então já retornamos aqui o vídeo. Sempre quando você... Enfim, Slack PKG Updates, sempre fazer a atualização da lista de repositórios, bonitinho. Depois quando você precisar atualizar, Slack PKG Upgrade All, e aí você consegue puxar aqui do próprio Multilib se ele tiver alguma coisa para fazer a atualização. Tá bom? Aqui ele está mostrando aqui, mas a base não, aqui que é de pets, mas por exemplo, o Glib C Multilib, né? Também faz parte lá do AlienBob, entre outros que são GCC e talala, tá? Bom, isso aconteceu simplesmente porque a gente não tinha aqueles pacotes instalados, então ele fez a instalação, e com o Slack PKG Upgrade All, ele vai fazer a atualização do Glib C, entre outras bibliotecas ali. Então, simplesmente aconteceu isso. Muito fácil de entender aí. Tá bom? Vou voltar lá para o terminal. Então, eu vou dar um OK aqui para também fazer essa atualização, para ficar tudo em dia aqui, tá? Pessoal, feito todo o processo de instalação aqui, e atualização dos pacotes, como a gente viu, ele está pedindo aqui para rebutar a máquina, para ter aí sucesso, tá? Se a gente dá uma olhada agora em barra var, log packages, Glib C, qualquer coisa, a gente vai ver que tem agora os Multilibs habilitados aqui, tá? Então, está tudo funcionando. É só rebutar, E aí sim, agora instalar o que você precisar, o Steam, o Vine, etc, etc. Bem simples, né? Então, lembre-se, pessoal, sempre o Slack PKG Update, tá? Normal aí, como você roda, e para atualizar o Slack PKG Upgrade All, então ele vai sempre fazer as atualizações ali corretas, que você precisa, inclusive agora com o Multilib, então você não vai precisar mais ficar caçando os pacotes lá, Multilibs, e sincronizar, e fazer atualização, etc, etc. Isso aqui é uma mão na roda aí para o administrador de Slack, fechou? Se você gostou desse vídeo, dê o like aqui, se inscreve no canal, não esqueça o meu pacotão de cursos, e a gente se vê até no próximo vídeo. Valeu!